Oi gente, cadê as minhas princesas? Quem está por aí? Quem está por aí? Vamos ver quem vai dar o sinal da graça primeira. Vou dar algo pra Ligna Negão. Naja Lima, bordados, boa noite minha linda! Boa noite, gente, boa noite minhas meninas, boa noite. Boa noite. Márcia Araújo da Silva, boa noite minha linda, seja bem-vinda. Obrigada, Nádia. Elcida Silva Medeiros, boa noite. Gardênia Lora, boa noite. Rosana Lúcia Barbosa, boa noite. Elisete Godoy, beijo linda. Rosana Zanardo, boa noite minha linda. Rosana Lúcia Barbosa, boa noite. Maria Elizabeth Elize está assistindo, boa noite minha linda. Kika Martim, de Portugal, um beijo pra você e pra Portugal, você é maravilhosa que eu amo tanto. Maria Iracema Ferreira, boa noite. Maria Elizabeth Elize, Alessandra Pérez, um beijo lindo. Obrigada por ter compartilhado. Vão compartilhando, convidando as amigas de vocês, pra gente passar esse momento agradável junto, tá? Vão se inscrevendo no meu canal no YouTube, eu tenho vários vídeos. Me acompanhe no Instagram. Regina Leão Castelo, boa noite. Alcinéia Paz, boa noite. Luzimar Lima, boa noite. Leicine Fátima Nogueira, boa noite minha linda. Sejam bem-vindas. Obrigada pelos meus coraçãozinhos, cheio de coraçãozinhos. Olha o nosso pra vocês. Pufando de amor. Luzimar Lima, boa noite. André Solange Barão, boa noite. Joseli Feitosa, um beijo. Conterrânea linda. Tá pertinho de se conhecer pessoalmente, não é? Obrigada, Alessi, por ter compartilhado. Gorete Lima, boa noite minha linda. Vão compartilhando, convidando as amigas de vocês, tá gente? E não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, Lili Negrão, tá? Me acompanhe no meu Instagram, Lili Negrão Oficial. A minha página, artesanilinegrão no Facebook. Márcia Sanchez, compartilhada. Obrigada, minha linda. Seja bem-vinda. Neide Maria Rosa, boa noite. Cadê minhas meninas? Cadê minhas lindas? Obrigada pelos coraçãozinhos. Vocês são maravilhosas. Os meninos ficam mais tudo felizes, quando vêem um monte de coraçãozinho. Neide Maria Rosa, um beijo. Seja bem-vinda. E aí, cadê minhas meninas do portal? Oi, gente linda. Cadê vocês? Oi, oi. Maria José, boa noite. Lídia Ferreira, de Portugal. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Criando detalhes. Boa noite. Obrigada por ter compartilhado, meu amor. Vamos. Tem amigos que podem compartilhar, hein? Vamos chamando. Marília Chaga, boa noite. Gleice Oliveira, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Marta Souza Arantes, boa noite. Ai, que legal que vocês estão aí. Fátima Barca, diretamente de São Carlos, aqui pra nós. Beijo. Tânia Regina Teixeira, boa noite. Sandra Geronazo, boa noite, meu coração. Boa noite, Alice. Boa noite. Nilson Oliane Ferreira, boa noite. Alice Costa, boa noite, minha linda. Lídia Ferreira, obrigada por ter compartilhado. André Solange Marão, boa noite. Obrigada, querida, por ter compartilhado. Também a gente gosta muito de vocês. Obrigada, Marília Chaga, por ter compartilhado. Boa noite, Nilson Oliane Ferreira, boa noite. Beijo pra Dandara, beijo linda. Edneide Mesquita, boa noite. Regina Leão tá falando com meus meninos aqui. Boa noite. Boa noite, Regina. Suzete Leão, boa noite, minha linda. Como que você está? Preocupada com você, que eu te ligo e você não me atende. Amanhã sei que vai passear na 25 de março. Aproveite, curta. Cris Azevedo, boa noite, minha lindona. Como que você está? Tenho certeza que você está ótima. Um beijo bem no seu coração, minha linda. Marta Souza Arantes, boa noite. Você que é uma linda, Suzete. Que Deus te abençoe cada dia mais com essa arte maravilhosa, com esse dom maravilhoso que você deu, essa alegria, assim, infinita. Deus te abençoe. Boa noite, Sandra. Boa noite. Fran Ribeiro, boa noite. Marta Souza Arantes, boa noite pro Nilson. Carla Simone Leal, oi. Beijo, linda. Seja bem-vinda. Tânia Regina Teixeira, falando com a Suzete. Boa noite, Tânia. Roberta Noia, lá, querida. Boa noite, minha lindona. Vamos compartilhando, vai aí. Chamando as amigas. Vamos, chamando as amigas. Fátima Farias, boa noite. Logo, logo nós vamos começar a live. A minha live hoje vai ser um pouco mais rápida. Porque hoje eu fui gravar, cheguei cansada. E amanhã, cedinho, seis horas, tenho que sair que vou gravar novamente. Aí, por isso, mas pra não deixar vocês sem nada, eu tô aqui. Marisa Socorro Lopes, boa noite. Do Pará. Ai, que terra maravilhosa. Até é do meu esposo. Amo de paixão. Rosana Rodrigues, boa noite. Ah, eu também hoje tava ruim da coluna. Fiz umas massagens, já tô melhor. Chegou suas melhoras, Rosana. Obrigada, Fátima Marca, por ter compartilhado. Tânia Gonçalves, um beijo. Mara Silva, boa noite, um beijo. Obrigada a todos os corações. Mara Franchini, boa noite, minha linda. Oi, beijo, minha lindona. Marta Souzarante. Ai, obrigada, linda. Lindalva Reis. Carla Simone Leal, boa noite. Jussara Cardoso, boa noite. Edneide Mesquita, boa noite. Michelle Rossi, Jussara Cardoso, compartilhado. Muito obrigada, minha linda. Obrigada, Carla Simone, por ter compartilhado. Sueli Rios, boa noite, minha linda. Silvana Lima, boa noite. Irene Busse, boa noite. Ai, obrigada, Carla Simone, pelos corações. Sueli Rios, boa noite, de Minas Gerais. Um beijo para Minas Gerais. Obrigada, Carla Simone, vocês que são feras. Matheus Vitor, boa noite. Deys Daiane, boa noite para você ir para a Bahia. Você é maravilhosa, Carla Simone. Cadê minhas meninas? Para a gente começar a trabalhar, vamos, gente. Rosana Rodrigues, obrigada. Alice Costa já chameu as amigas. Beijo, Alice, você é uma fofa. Alvalente, minha linda, maravilhosa. Chama aí as amigas. Um beijo no teu coração, minha flor. Você é tímida? Não, não é tímida, não. Na América era TV, viu, Carla Simone? Fabiana Cassotti, boa noite, linda. Ederson Rocha, boa noite. É muito gostoso do artesanato mesmo. Obrigada, Carla Simone. Silvia Maria Bittencourt, boa noite. De Santos, um beijo para você, querida. Alessandra Betas, boa noite, Lili. Boa noite, meu amor. Regina Leão, falando com a Alice. Oi, gente linda. Vamos já começar a trabalhar. Vamos fazer arte. É arte criando arte. Hoje pode entrar a gente ao vivo, hein? Hoje nós vamos chamar vocês ao vivo. Alice, vê se você atravessa o oceano e entra, tá, Alice? Vocês aí, Alvalente, as meninas, vão chamando aí para... Mais tarde, no final da live, a gente vai chamar vocês. Silvia Maria Bittencourt. Ed Santos, Alessandra Bittencourt, Regina Leão, falando com a Alice. Estão cheias de corações. Silvia Guilherme, obrigado, minha linda, por ter compartilhado. Nolga Valera de Moraes. Oi, minha lindona. Um beijo no teu coração, linda. Tânia Gonçalves, você que é o máximo. Beijo, linda. Cadê, minhas e meninas lindas, maravilhosas? Maria Guilherme Maraújo, muito obrigada por ter compartilhado. Um beijo para você, um beijo para Portugal, que logo que eu der, vou aí. Sandra Lanchini, um beijo, minha lindona. Desculpa aí, gente, eu estou ainda com a garganta e eu falo muito, né? Hoje eu tive que falar bastante também lá no programa e ficar minha garganta irritada. Isso mesmo, nada bem rápido. Obrigada, Sandrinha, por ter compartilhado, tá? Obrigada, Tânia Gonçalves. Beijos, Nolga, um beijo. Vão compartilhando, chamando suas amigas, para a gente começar a trabalhar. Daniele Ferro, boa noite. Muito obrigada, mas vocês também me ajudam bastante. Vocês não sabem o quanto eu me sinto feliz e honrada de ter vocês nas minhas lives. Esse dia, para mim, é muito especial. Ter vocês comigo é muito especial, creio nisso. Ludes Vasconcelos, de Teresópolis. Boa noite, minha linda. Tânia Vilerói, beijo, lindona. Beijo para ti e para o teu netinho. Mírio Oliveira, obrigada por ter compartilhado. Rosana Rodrigues. Mas vão chamando, tá? Mais tarde, a gente vai chamar vocês no final da live, tá bom? Eloísa Amaro, boa noite. Carla Simone Leal, Fabinho. Eloísa Amaro. Vou ver na Mega. Vamos todos nos encontrar na Mega. Tânia Gonçalves. Obrigada, minha linda. Obrigada, Jurema Pérez, por ter compartilhado. E aí, vamos começar nosso trabalho. Obrigada, Daniela e Ferro, por ter compartilhado, linda. Hoje o nosso trabalho vai ser um pouco mais rápido, tá? Porque eu cheguei hoje tarde, porque hoje eu estive gravando o programa Arte Brasil e amanhã cedo eu vou gravar o Vida com Arte. Então, aí eu vou ter que poupar um pouco a minha garganta. Voltou a desaparecer, Alice? Olha, ninguém quer que você apareça. Pode, né, vocês? Mas você vai aparecer, você mora, você vai aparecer. Maria Cardoso, boa noite. Eima Meireles, boa noite, minha linda. Então, gente, vamos começar nossa live. Obrigada, Rosana Rodrigues, por ter compartilhado. Tânia, eu não tô fazendo sorteio, porque eu tive problemas com sorteio e me aborreci muito, entendeu? E assim, aí pra evitar até por conta do correio mesmo. Mas eu tô pensando seriamente em voltar, tá? Mas no momento não, tá, querida? Deixa passar a merda, deixa eu ver tudo com calma. Aí, quem sabe, a gente volta com sorteio, tá, minha linda? Quênia Guimarães, boa noite, minha linda. Maria Cardoso, hoje eu vou fazer um pano de copa, trabalhando com estêncil. Isso não quer dizer que você tem que pintar só pano de copa. Esse estêncil você pode fazer uma tela, você pode fazer uma caixa, tá? Boa noite, Quênia. Boa noite. Vamos começar. Cida, eu vou estar todos os dias, meu amor. Se você não me encontrar na Lito Arte, você pode me procurar na vitrine do artesanato que eu vou estar lá. E também na Mansão das Artes, tá? Mas todos os dias eu vou estar na Lito Arte, tá bom? Chegando na Lito Arte, você não me encontrar, você pergunta onde eu estou. Que eu vou estar ou na vitrine do artesanato ou na Mansão das Artes. E aí, vamos lá, vamos começar. Obrigada pela chuva de coraçãozinho de vocês, lindas, maravilhosas, que eu amo. Olha, olha o Tânia Gonçalves. Em breve, a gente vai estar vendendo aqui no meu canal, tá? Mas você, na mega, você vai encontrar em vários lugares. Inclusive, os da vitrine, você encontra na vitrine, tá? Mas na Mansão das Artes vai ter. E várias lojas lá. Obrigada, Tânia, por ter compartilhado, minha filhadinha linda. Quem mais que tá aí? Obrigada por ter compartilhado. Então, gente, vamos começar, tá? Vamos conversar. Aí, quem for entrar, vai. Os meninos vão conversando, vão interagindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer esse pano de copa aqui, ó. Cida Guilherme, eu vou te ver matar a saudade. Oba! Eu quero te dar um abraço e um cheiro de cearense. Olha, eu vou fazer esse pano de copa. Eu fiz com um barradinho azul, que eu vou fazer um fundo de mar aqui, tá? Eu vou trabalhar com os peixes. Então, aqui eu fiz pra fazer o fundo do mar, tá bom? E o urso vai conseguir, serve pra vidro, pra pintar. O estêncil, desde que você passe o prime, coloque o preparo, pinte, você pode colocar o estêncil. Ou seja, você pode colocar em plástico, tudo preparado, como prepara, é lógico, né? Na madeira, no tecido, entendeu? Você pode, no couro. A Tânia gostou da blota do Rio de Janeiro. E ela perguntou onde ela pode encontrar o estêncil. Ah, você encontra... Eu acredito que na caçula você encontra. Oi, Margarida Cumo. Boa noite, lindona. E a feira, como é que foi? Tânia, compartilhei. Obrigada, Tânia. Diretamente de São Carlos, a nossa Fátima Barca tá em São Carlos. A nossa repórter. Hoje eu tô com um pigarro horrível. Tá dando aula? Um beijo nas tuas alunas aí, meu amor. Boa sorte. Maria Cardoso, esse ano eu e as minhas amigas, Rosângela e Rosana, ia na Mega, mas pra mim não vai dar. Eu queria muito conhecer a senhora, o Juari e o Tânia da Besança. Ah, com certeza, mas não faltará oportunidade, menina, tá bom? Então, ó, aí tá aqui o tecido. Eu vou utilizar esse extenso, esse extenso é da Litoarte, é o STM364, ó, STM364. É um peixinho com as flores, né, aquelas flores que você dá na água, né? Água pé, parece. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou fixar ele aqui. Rosana Rodríguez, se eu quisesse obter com você, ela tem que obter esse extenso com você. Sim, tem, sim, com certeza. Ó. Elisana Cristina, boa noite, amores. Boa noite, olha. E agora o que eu vou fazer, ó, aqui eu tenho uma fita crepe, é que hoje pra não trazer minhas coisas lá da vitrine, eu deixei tudo lá, aí eu deixei a fita crepe. Aí, ó, a fita que eu tô usando hoje. Não tem nem largura. Eu vou fixar aqui, ó, até pra fechar aqui um pouco. Rosilé e Maria, boa noite, Liliane, boa noite. Boa noite, Liliane. Aí eu vou fixar, tá? E eu tô fechando aqui essas partes, que eu não quero que passe pras flores, tá? Eu vou isolar só o peixe. Maria Guilmar, tem que beber água. Ah, é isso que eu tava falando. Porque hoje eu até vou pegar um pouco de água, uma da... Você pega um copo de água pra mim lá embaixo. E Luís Amaro, tome um chá de guaco, é bom pra garganta. Ai, tô precisando. Meu amor, já tomei tanta coisa que eu não sei nem mais o que eu vou tomar, entendeu? Angela Corrêa. Oi, Liliane, boa noite. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Ó. Aí aqui eu fixei, ó, com a fitinha muito estreitinha, porque a minha fita não tá aqui, ó. Fixei bem. Agora o que é que eu vou fazer? Bárbara Rosane. Tia Lua, a senhora está aí ainda? Responda pra moça, que ela tá perguntando se a Tia Lua tá aí. Tia Lua. Elisabeth Rodrigues, boa noite. Boa noite, linda. Meu Deus, só pra você, Alessandra? Sai, Alessandra, e entra novamente, meu amor. Marcia Guedes, olá, boa noite. Boa noite, linda. Rita Araújo, boa noite. Então, agora eu vou pegar um pincel pituar, tá? Ó, vou pegar um pincel pituar. E já vou botar as armas. Dejalma, seja bem-vinda, minha lindona. Eu vou trabalhar com a tinta. Olha, gente, antes de eu começar, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu passei a cola permanente da Corfix, ó. A cola permanente com o pincel largo. Eu aproveito, às vezes, esses papelões que vêm em camisa, entendeu? Porque eles são mais leves. Mas você pode também utilizar uma placa de Eucatec, sabe? De madeira, de MDF. Passando a cola permanente da Corfix, pra fixar, tá? Cacila Bonato, boa noite, linda. Boa noite, minha linda. É batilhado. Obrigada. Marcia Guedes, a imagem tá falhando. Ai, que pena. Sai, entra novamente, amor. Então, ó, fixei. Eu vou pegar agora a minha tinta branco-metálica da Corfix. É o branco-metálica da Corfix, tá? Eliane Carneiro, boa noite. Eu vou fazer toda uma base no peixe. Eliane Carneiro, boa noite. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Marilda Martins. Oi, boa noite. Boa noite, ó. Eu vou fazer uma base toda branca, tá? Com a branco-metálica. Toda, com todo o peixe. Marcia Araújo, prende-me. Obrigada, tá? Aí, vou passar o branco. Esse aqui, vocês podem pegar também e fazer uma telinha. Fazer um fundo de marco também. Fica super legal. Deu? Marcia Araújo, prendi no Eva. Deu super certo. Ana Maria, boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Se eu fosse fazer na madeira, eu tirava bem o excesso da tinta. Mas aqui no tecido, eu quero deixar bem, a base bem forte embaixo, assim, sabe? Bem, como se diz, com bastante tinta. Então, não há necessidade de eu ficar fazendo, de eu ficar tirando o excesso da tinta, tá? Auxilene Preta, boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Regina Antônia, boa noite. Boa noite, amor. Ellen Macedo, um beijo, minha linda. Alessandra Pérez. Voltei, melhorou? Ai, que bom. Melhorou? Alessandra. Ellen Macedo, boa noite, querida. Cheguei. Beijos. Beijo, menina. Seja bem-vinda. Quero te ver na mega com a mãezinha, tá bom? Ana Maria, ligadinha em você. Obrigada, meu avô. Vocês são os doces. Amo vocês de paixão. Ó. Preenchi tudo. Ó, enchei todo o peixe, tá? Agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar agora, eu vou utilizar... Cátia, boa noite. Eu vou utilizar o amarelo ouro, tá? Boa noite, linda. Eu vou utilizar esse, o amarelo de mão. Deixa eu procurar o amarelo ouro por aqui. Eu não tenho o amarelo ouro aqui. Então, eu vou utilizar um pouquinho do amarelo cádimo. Ó, esse é o amarelo cádimo, da cor fixa, tá? Ó, vou tirar bem de excesso. Eu vou jogar um pouquinho assim, ó. Bem suave no peixe. Maria Lúcia, boa noitinha, tudo bem? Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Ó, tô falando bem. Alguns lugares eu já deixei um pouquinho. André, estou longe de Baravilha. Desculpa, perguntar. Mas por que você colocou o peixe no canto do tecido e não centralizou ele? Porque eu vou trabalhar dois peixes e depois eu vou fazer um trabalho com flores no meio. Tânia Gonçalves, me passa o nome da loja que eu vou comprar esses estendos. É em São Paulo? Eu não sei onde você vai encontrar esses estendos. Ele é da Litoarte, entendeu? Mas em breve eu vou ter pra vender, tá? Sandoval Leal. Mas você procura. É o STM 364, da editora Litoarte. Boa noite, meu avô. Boa noite. Agora eu vou pegar... Seja bem-vinda, minha linda. Eu vou pegar agora um pouquinho... Olha, vocês viram que eu usei o amarelo cádmio, tá? Usei o amarelo cádmio. Eu vou usar um pouquinho do amarelo ocre, tá? Amarelo ocre da Cofix. Rosana Rodrigues, qual a numeração desse estêncil? Eu acho na caçula... Não é numeração. É a referência dele, STM 364, tá? STM 364. Olha, em alguns lugares eu vou jogar um pouquinho do ocre. Amarelo ocre. Em cima do outro. Maria de Fátima, obrigada. Não, não, você. Ai, a recíproca é verdadeira. Áurea Arrurada. Sou Áurea de Ribeirão Preto. Oi, seja bem-vinda, minha linda. Elisete Maria, boa noite. Eu quero um cinza, amor. Rosana Rodrigues. Ah, isso é bom. O Raíssa, na segunda gaveta daquele móvel rosa, você abre mais o gavetinho, tinta pra tecido. Procure pra mim cinza e traga pra mim, pra tia, tá bom? Então, ó, coloquei o amarelo, o amarelo, o mesmo foi o amarelo cádmio. Depois do amarelo cádmio, eu coloquei o amarelo ocre. Agora eu vou colocar um pouco de cinza, tá? Luiz Afoncelos, quando vai começar a vender, Lili? Em breve, em breve. É assim, porque contar agora próximo da Mega, depois da Mega, tá? Mas podem entrar em contato comigo, me podem mandar mensagem em box, tá? Mas em breve eu vou estar já vendendo os extenses, não só os extenses. Aqui mesmo na live, eu vou estar vendendo. Depois da Mega, depois da minha live, eu vou começar a vender materiais aqui mesmo, tá? Aí vocês podem comprar no cartão, parcelado. A gente vai fazer uns bem bolados aí. Fiquem ligadinha, porque tem muitas novidades. Muitas novidades. Ai, Cristina, boa noite, estou assistindo pela primeira vez. Seja bem-vinda, meu amor, volte outras vezes. Nós estamos aqui todas as terças, a partir das 19h30. E você será bem-vinda. Vai lá, vai. Olha, gente, aqui pra vocês verem que aqui é tudo ao vivo, tá? Então, vamos levando aí na esportiva. Enquanto ele vai pegar o cinza, eu vou pegar um pouco do vermelho. Tá? E vou colocar só nas barbatamazinhas dele, ó. Vou tirar bem o excesso do vermelho. E vou colocar só aqui, assim, ó. Vou colocar um pouquinho aqui na cabecinha dele. Mane Caruso, eu tenho esse extensio do peixe com as tolas. Amei demais. É muito... Esse peixe é muito bonito. Eu gosto muito dele também. Não, filho, é de tecido. É pequenininho, assim. Ó. Tá, amor? Vamos lá, Valcante. Boa noite. Boa noite, meu amor. Seja bem-vinda, minha linda. Ó. De leve eu vou fazendo isso. Vou sujando um pouco aqui, tá? Bem. Regine Leão, muito linda esse extensio. Eu gosto muito desse. Desse extensio. Isso. Obrigada. Imagina. Ó. Limpo bem o pincel. Eu vou entrar agora com o cinza. Esse é o cinza lunar da Cofix. Cinta pra tecido, cinza lunar da Cofix, tá? Aí eu tiro um pouquinho. Tânia Furlanes. Boa noite, minha linda. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda, meu amor. Rosa Porto. Oi, Rosa. Um beijo. Rosa, amiga e amiga. Polvo e polva. Amores, amores. Se me é xingando. Seja bem-vinda, minha linda. Maria Lúcia, eu vou querer. Você entrega. Eu moro longe. Onde você mora, amor? Ó. Fiz isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou marcar com um pincelzinho menor. Você prende aqui. Pode ser até com mesmo de tecido. Eu vou marcar o olhinho com preto. Só dar uma marcadinha. Tinta preta. Eu vou dar uma marcadinha no olhinho dele, tá? Simone Pandora. Boa noite. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Eu só marquei o olhinho, tá? Agora, eu vou tirar meu estêncil, ó. Retiro meu estêncil. Ó, tá aqui o peixe, tá? Depois a gente vai trabalhar ele ainda. Eu agora vou virar ele ao contrário. Vou dar uma limpadinha aqui. Porque eu vou fazer o outro lado. Como, olha, você vê que é tão pouquinho a tinta que fica sequinho rápido. Agora, eu vou colocar ele ao contrário aqui, ó. Vou colocar ele ao contrário. Vou tirar um pouquinho da plaquinha. Puxar um pouco. Pra ficar chapinho. Tá chegando a nossa mega, Lili. Eba! Quero te ver, tá? Dejão. Te dar um abraço. Ana Paula Pessoa. Boa noite. Boa noite, linda. Tânia Regina. Lili, adoro tuas lives. Obrigada, meu amor. Eu que amo vocês. Boa noite, Lili. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Ó, agora eu vou fazer o outro peixe, tá? Glória Maria, boa noite. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Marta Rodrigues, boa noite. Boa noite, linda. Ó, tô fixando. A minha fita crepe é tão larga. Mas é só pra fazer detalhes. Por isso que eu não tô com ela. Maria Lúcia, Luizia Aninha, São Paulo. Eu era a sua vizinha. É a Lúcia que tinha loja aí em Ferraz. Oi? Lúcia que tinha loja? É a Lúcia Cabral, que ela foi minha aluna. Também foi linda. Boa noite a todos. Ah, é a Lúcia. Sei isso mesmo, Lúcia. Agora eu lembrei. A Lúcia da lojinha aqui próximo. Do Cinei de Lima. Qual o número do estêncil? Boa noite, meninas. STM 364. STM 364, tá? Agora eu vou passar novamente a base branca, tá, gente? Que eu utilizo pra dar esse brilho, ó. Você vê que dá um brilho. Rose Cavalcante, eu uma chuva de decorações pra ele ir. Oba! Chuva de decorações pra Rose também. Ele usa marido sangue. Boa noite a todos. Boa noite, ó. Vou preencher todo com branco novamente, tá? Dilma Queiroz, que maravilha a criação desse estêncil. Muito fácil de aprender com essa querida professora. Obrigada. Obrigada, meu amor. Ó. Aqui tá todo mundo assim, filho. Todo mundo com tosse. Eu falo que é tosse do cachorro doido. Fátima Barca. Live desde Jalma Todas, sábado às 19h30. Isso. Gente, podem divulgar as lives de vocês. Quem tiver live, não fique constrangida de falar da live de vocês aqui na minha página, tá? Podem divulgarem, é o maior prazer. Divulguem o horário, tudo. Eu não passo lista dando as lives, porque são tantas lives. E eu tenho receio de não falar todas, que realmente não dá pra falar todas. E aí eu não quero ser injusta com ninguém, entendeu? Dinécia Oliveira. Oi, querida. Beijo, São Lourenço. Beijo, minha linda. Ó. Passei todo, tô passando todo branco, tá? Depois que eu passo branco, eu vou entrar agora com o amarelo cádmio, tá? Também a tinta pra tecido da Corfix. Como eu sempre falo nas minhas lives, em todos os lugares, que essa aqui eu uso, indico e assino embaixo. Você pode... Ela não tem cheiro, não tem... Ela é muito boa mesmo. Rosa Cavalcante, tem as minhas na quinta-feira. Isso, pode falar, Rosa. Não tem problema. Quem tiver sua live, pode ficar tranquila. Pode divulgar, que pra mim é um prazer, tá? Podem divulgar, sem receio. Quinta, às 19 horas. Isso aí, vão falando aí. Quando vocês veem a live de alguém, falando alguém, repitam, falam pras meninas, tá? Ó, podem falar, não tem problema. Agora, eu vou entrar com o vermelho, tá? O vermelho eu coloco aqui, ó, nas barbataninhas dela, aqui no rabinho. E nas barbatanazinhas aqui, ó. Aí, eu dou também a mesclada assim, ó. Vou jogando um pouquinho também, ó. Pelo meio, em alguns lugares, eu vou fazendo só um sombreado, tá? Marilda Martins, não entendi o nome do amarelo. Amarelo de cadmio. Ó, deixa eu mostrar pra você, ó, como que escreve. Acho que é esse aqui mesmo. Amarelo cadmio. C-A-D-M-I-O. Amarelo cadmio, tá? É da cor fixe. Agora, feito isso, eu vou... Eu era pra ter colocado um pouquinho do amarelo ocria antes, mas não tem problema, porque é só uma mescladinha, o pincel mesmo sujo, já dou uma mescladinha. Rosana Rodrigues, amada, esse pincel, qual é? Esse é da pincel Kondo, o Pituá 4, pincéis Kondo 462. Pincéis Kondo, tá? O 462, Pituá. Aí se costa. Onde anda a deusdália? É, gente, tô sentindo falta da deusdália mesmo, falou certo. Verdade. A deusdália, quando não tá, a gente já sente falta dela, né? Fátima Barca, Rose Cavalcante, todas as quinta-feiras, 19 horas. Isso, Fátima, vai falando aí pro pessoal aí. Agora eu vou entrar com cinza, tá? Boa noite, Lili, boa noite a todos. Boa noite, minha linda. Boa noite. Regina Lili, live da Rose, é na quinta, a 19. Isso, vamos falando aí, a gente vai... Marilino, lindo. Marilino Martins, ok, obrigada. Fátima Barca, doida, ele sumiu, KKK. Tá igual a Fátima sumindo do nada. Oi, Lili, boa noite, você não melhorou o flor. Não, minha filha, parece assim, me jogaram a... Sei lá, eu tenho que malar e me benzer. Não vou malar e me benzer, porque graças a Deus, eu tenho um Deus maravilhoso que cuida de mim. Nada me abate. Rosa Porto, eu vou chamá-la. Ó, agora eu vou pegar o meu pincelzinho com a tinta preta. Fátima Barca, doida, hoje evaporou. Foi. Marilino. Compartilhei e vejo depois, tem de sair. Tá ok, meu amor, muito obrigada, tá bom, filha? Sou de Mendeira, boa noite. Boa noite, linda. Ó, preto. Tô só marcando aqui o olhinho. Da minha naranja, muitas cores confusa. Não, meu amor, não são muitas cores, não. Deixa eu falar pra você, ó. Primeira parte que você faz, uma base toda branca, com a tinta metálica branca. Branca, metálica, tá? Você faz uma base. Terminado de fazer a base, você vem com o pincel, a tinta branca, não precisa nem lavar o pincel. Aí você vai pegar o amarelo cadmio, amarelo cadmio, ou amarelo ouro. Isso não altera as faturas. Aí você vem suavemente com o amarelo. Deixa alguns detalhes só com o branco. Depois, você entra com um pouquinho do amarelo ocre. Amarelo ocre. Dá outra, assim, uma assadinha. Tudo descontrolada mesmo. Não tem que ser em cima, mas da outra não, tá? Não se preocupe. Aí você entra com o vermelho nas barbatanas, no rabinho dele, tá? Com o vermelhinho. Passou o vermelho, você vai dar uma mestradinha no meio dele também, com um pouco do vermelho. E por último, com o cinza lunar, tá? É só vocês escreverem. Se você compartilhar, depois você, lentamente, você vai vendo tudo que eu tô falando, tá bom? Aí o que acontece? Eu fiz isso. Agora eu retiro o estêncil, ó. Marília Martins. Oi, Lili. Você tem vídeo ensinando a fazer os barrados nos panos? Não, meu amor. Não tenho. Com a bitosa. Oi, Lili, minha linda. Oi, minha linda. Cadê você, menina? Acabei de chegar. Estava dando aula. Ó, aqui no meio, ó. Você tá vendo esse meio aqui? Eu vou fazer essa florzinha aqui. Que é uma flor de água. Eu acho que vou colocar ela mais em cima, porque depois eu vou fazer as águas. Marília, socorro. Deixa eu pegar. Oi, minha linda. Vou pegar a minha nozinha. Eloísa Helena. Oi, Lili. Beijos. Beijo, minha linda. Eu vou colocar agora a flor, tá? Tânia Furlan. Sua netinha tá bem? Graças a Deus, Tânia. Ela já tá em casa. A minha filha hoje até mandou uma mensagem pra mim. Ai, mamãe, eu quero sair, mas tenho medo de sair com ela. Eu falei, então fique mais um pouco com ela dentro de casa. Ó, eu vou fazer essa florzinha, a menor, aqui, ó. Como é que eu vou fazer agora? Vou fixar novamente, tá? Vou pegar esse pincel. Alícia Costa, live da Fabi, tô hoje, às sextas-feiras, às dezenove horas. Isso. Às oito horas. Isso mesmo. Vão divulgando. Divulga aí, Fabizinha, tô live. Lua Barbosa. Oi. Oi, Lua. Boa noite, linda. Eu vejo a turma das flores amarelas. Boa noite. Olha, vou passar também aqui o branco metálico. Eu sempre passo o branco metálico, que eu acho que fica muito bonito o trabalho, dá uma luz, tá? Eu gosto de passar o branco metálico. Então, vou passar o branco. Boa noite, me desculpa, não pude assistir sua live semana passada, pois estava sem internet. Tudo bem, meu amor, não tem problema. O importante é que você veio hoje e eu fico feliz, tá? Rosana Rodrigues, eu já anotei tudo. Isso. Ó, passei o branco. Agora eu vou entrar com o rosa. Esse é o rosa chá, é a tinta lille negrão. Ó. Da minha anaraújo. Legal, vou fazer. Rosa chá. Aí eu preencho em cima do branco com o rosa chá, ó. Aí eu entro com rosa escuro. Ó, esse é rosa escuro. Isso aqui é coberto nas camadas de TV, eles não deixam a gente mostrar, entendeu? Quando a tinta não é patrocinada lá, aí eles não deixam mostrar. Mas é tinta rosa escuro da Cofix. Fabi, tos, e amanhã eu vou estar isso usando? Eu quero ter verde. Ai, amanhã, Fabizinha, cedinho, eu vou gravar novamente. Eu fui gravar hoje, amanhã. Eu só vou estar agora em casa, assim, só no final da tarde. Mas depois a gente conversa, tá bom? Ó, passei o rosa escuro. Eu vou retirar, tá? Aqui, eu vou fazer só no meio mesmo, entendeu? Vou fazer mais uma aqui, ó, uma sobreposta aqui. Aí eu vou passar até com o pincel mesmo, ó. Branco sobre... Boa, marbosa. Lindo o estêncil, diferente. Eu gosto muito desse estêncil. Tânia Furlanos. Graças a Deus, adorei por sua princesinha e pelo príncipe da Marisa Marisarte. Obrigada, minha linda. Eu vou só obrigar a todos que me acompanharam nesse momento de tanta loucura. Você fica tão, assim, aflita, tá? A Lu com a equipe dela de oração, quero agradecer também. Ó, fiz duas flores só aí, tá bom? O que que eu vou fazer agora? Agora eu não vou usar mais um estêncil. Vou tirar o estêncil. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Meu Deus, a Maria, Lili, comprei todos os teus estêncils. O último estou aguardando chegar. Nossa, obrigada, minha linda. Isso aí. Elisabeth Oliveira, boa noite. Boa noite, linda. Eu vou pegar um pincel. Ah, deixa eu ver esse pincel aqui. Deixa eu ver isso. Não, aquele é um pincel duro. Elisabeth Oliveira, compartilhei. Na minha mesa, será que tem pincel? Veja, Patia, em cima da minha mesa de pintura. Os pincel aqui vem lá e em cima daquele balcão rosinha tem um estojinho também bem, bem, traga pra tia. Ó, pincel. Lá em cima da Margarida Cubo, assim, quinta-feira, às 20 horas. É, agora, quinta-feira passada eu ia fazer pra ela, mas não deu. E essa quinta agora também ela pegou pra mim fazer, mas... Devido a mega, tá todo mundo, assim, atarefado. É eu, é ela. Entendeu agora? Vou fazer, ó, isso aqui é azulágua. Azulágua, tinta pra tecido da Colfix. Eu vou fazer um fundo, pra fazer tipo um fundo doimar, tá? Tânia Furlanes, eu sei o que você passou, porque já passei. É, não é fácil não, né? Deixa eu ver se tem aqui. Antônia Pires, boa noite, menina. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Mariana Maltins, qual a medida desse pano? Hã? Qual a medida desse pano? Esse pano, ele tem 50 por 70. Não, pera aí, gente, vê. Não, 50 por 1. 1 de altura, 50 de largura. Ó, eu vou pegar agora a tinta com pincel de cerda dura, tá? Ó. Eu vou fazer um fundo aqui, ó, em volta, bem, ó, só suavizando, ó. Pedrinha Ribeiro, boa noite, linda, sua linda. Boa noite, meu amor, seja bem... Pedrinha, eu tava sentindo a tua falta. Até te mandei um recado, falei, nossa, Pedrinha, o que tá acontecendo? O que eu te fiz, que você sumiu das minhas lives? Vocês são umas fofas, que eu amo, eu sinto falta quando vocês não entram. Tô sentindo falta da Renatinha, Ibas também. Antônia Pires, linda pintura. Oi, Antônia, um beijo, minha linda. Olha, ó, tô fazendo aqui só o fundinho pra fazer tipo o fundo do mar, tá, ó. Entre os peixes, as flores. Tô sujando bem fininho, bem de leve, só sujando, ó. Depois eu vou trabalhar, tá? Rosana Rodrigues, se eu não tiver esse azul, pode usar outro? Pode, pode. Eu utilizo o que eu tenho, o que eu trabalho, né? Esses eu gosto muito. Mas você pode utilizar o que você tiver. Pedrina Ribeiro, saudades, linda, sua linda. Estou meio dodói, por isso meio subida. Achamos suas melhoras, minha linda. Eu também tô dodói, mas eu sou que nem índio. Eu não, nada me derruba, só Deus. Tô doente, mas tô em pé. Lua Barbosa, Deus Dali estava na rua com o maridão Alice. Ah, Deus Dali tá passeando com o maridão, por isso. Fabi, tuas, você é uma linda, mami. Você que é linda, minha lindona. Já bota as aí, bota as noitinhas. Tô fazendo as noitinhas também. Ó, tô fazendo também, ó, passando por cima do peixe, tá? O azul. Você tá vendo que é bem machadinho só pra fazer umas machinhas. Pra dar um fundo. Pra depois eu fazer o que eu quero fazer. Obrigada, minha linda. Vão compartilhando aí com as amigas de vocês, chamando. Aproveita e se inscreva no meu canal no YouTube, que vocês vão ver bastante coisa, tem bastante vídeo lá. O canal do YouTube é Lili Negrão, tá? Me acompanhe no meu Instagram, Lili Negrão Oficial. Ó, então pronto. Aqui eu fiz, eu fiz mais ou menos aqui a sombra, né? A sombra bem, você vê que é bem clarinha, tá? Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar agora, utilizando um pincel, um pincel pra pintura de tecido, tá? Ó, eu vou trabalhar agora os peixes, eu vou querer, vou utilizar aqui. Ó, aqui eu vou fechar com um pouco de vermelho. Ah, meu amor, eu não vendo, não tenho assim, base. Mas o pessoal que vende, sempre eles costumam colocar, dizem, né? Que é mais ou menos duas vezes em cima do que gastaram. Eu acho muito, eu acredito que uma vez já é o suficiente, né? Apesar que dá muito trabalho, o pessoal não quer comprar, porque dizem... Só tem uma gente que fala assim, ah, é pano de prato, não valorizam. Mas, gente, é um trabalho diferenciado, né? Se você pega um pano de prato comum, tudo bem, mas é um pano de prato que você vai trabalhar, você vai pintar, dá muito trabalho. Pra você dar um presente, é uma coisa que eu acho que vale a pena. Alice Costa. Deus dela foi namorar ao luar, está desculpada. Que linda. É verdade, né, Alice? Ó. Tô dando, tô dando uma reforçada no vermelho, tá? Pra ele ficar assim, parecido com uma carpa. Meus cachorros estão tudo ali, ó. O que eles estão vendo por ali, o que eles estão? Cadê o pessoal? Gente, cadê vocês? Sumiu todo mundo, acho que todo mundo foi embora. Obrigada, minha linda. Obrigada, minha linda. Eu acho que foi todo mundo embora, eu não tô vendo ninguém aí, todo mundo quieto. Gente, olha nós aqui. Maria Cardoso, ele é meio barrado que você fez no pano de prato. Sabe quem fez esse barrado? A minha mãe fez. Hoje, agora, já era seis horas quando ela fez esse barrado pra mim. Eu falei, mãezinha, eu tava deitadinha lá, encolidinha lá em cima do sofá, frio, né? Falei, mãe, me quebre um galho, eu preciso de um barradinho agora, porque eu quero, com tons de azul, que eu quero fazer um fundo de mar. Aí, ela sentou na máquina e fez. Boa noite, linda. Seja bem-vinda. Obrigada, meu amor. Oi, quem? Obrigado, ela. Isso aí, gente. Quero ver. Ai, tá todo mundo aí, que bom. Vera Lúcia, boa noite. Isso, que bom que vocês estão aí. Que bom, fico feliz, meus amores. Isso, ligadinha aqui com a gente, né? Ai, que pena. Neuza Maria, estou aqui encantada com a sua maneira de pintar. Obrigada, meu amor. É, limaçada, sua mãezinha é linda. Ai, eu também, que eu amo de paixão. Tu sabe que eu sou suspeita, né? Quanto eu gosto da tua mãezinha. Maria Guilmar, só vou embora no fim. Ai, que bom, mãe. Isso mesmo, fiquem até o fim. João Mota, estamos aqui. Obrigada, Dejalma. Você é uma fofa, minha lindona. Leite Chaves, estamos ligadinhas em você. Obrigada, amor. Cílio e Terezinha, Rosa, boa noite, Lili. Você é uma querida, beijos. Beijo, minha linda. Olha, gente, Machado, eu vou chamar vocês. Eu quero vocês ao vivo, a cores e ao vivo. Leite Oliveira, parabéns para sua mãe, simplesmente lindo. É, minha mãezinha tem 85 anos, mas ela faz todas as minhas coisinhas. Cílio e Maria, as pessoas têm que entender que o artesanato é um trabalho muito efeito com muito amor. Com certeza. E ela tem mais de menos. Obrigada, paixão. Obrigada, meu amor. Muito bem, prestando atenção, porque tá cito, lindo. Obrigada, Lili. Obrigada mesmo, tá? Bete Chaves, sua mãe é muito fofinha, fazendo para todas nós. Que lindo. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Nesses entremeios aqui, vocês estão vendo, né? Tem branco tecido, eu não quero deixar ele com tecido. Então, eu vou pintar com o tom de cinza, tá? Que nega em manhãs, olha que chuva, decorações lindas. Obrigada! Vocês são umas fofas. Sandra Leal, que peixinho mais lindo. É você, Sandrinha. Cremilda Marques, lindo e relingo. Ó, eu vou jogar agora no cinza, ó, no branco. Tá namorando, né? Maria Cardoso, é tão bom ter a mãe perto de a gente. Minha mãe tem 24 anos, hoje ela está na casa da minha irmã. Em Pimenta Bueno, em Botânia. Nossa! É verdade, viu, querida? Vera Lúcia. Lili, que dia vai estar na Mega? Eu vou estar todos os dias, se Deus quiser, né? E eu costumo, meu filho rico, eu falo assim, eu vou estar todo dia, se Deus quiser, e ele quer. Eliana Rastelli, boa noite, Lili, querida. Boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Sá de Magalhães, boa noite, beijo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Beijo pra você e pra Porto Alegre, meu amor. André Solange Barão, como sempre você arrasa, Lili. Obrigada, meu coração. Quero aceitar ser como você, beijo. Vocês que são maravilhosas. Sá de Magalhães, estou atrasada, mas já compartilhei. Obrigada, compartilhei mesmo. Depois vocês assistem, tá bom? Gente, é como eu falo, a Alito Arte, ela tem aquele cuidado de fazer peças maravilhosas. Cada instante. E olha, gente, na Mega vai ter muitas novidades. Inclusive, vai ser lançada a minha nova coleção, tá? Conto com vocês. Vai ter a minha nova coleção, já estou preparando todas as peças da vitrine. E depois vou ter pra vender, tá? Vou ter pra vender o material comigo. Roselaine Moreira, mãe é mãe. É verdade. Isonete Alexandre, boa noite, Lili. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Sá de Magalhães, que trabalho maravilhoso. Obrigada, meu amor. Rosana Rodrigues, a minha mãezinha se foi desde os meus 10 anos. Mas terei orgulho de ter uma mãe feito você. Parabéns. Obrigada, meu amor. É, mas você teve a sua mãezinha porque, né? Eu tive o privilégio que Deus me deu ela muitos anos, né? Mas, olha, parabéns também pela sua mãezinha. Isonete Alexandre, sou de Vitória, Espírito Santo. Cheguei. Eu te love. Obrigada, meu amor. Carme Sinira Carvalho. Oi, Carmen. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda, minha lindona. Boa noite, mestre. Eu sou de... Carmen é minha parceira, Ana, também. Beijos a todos. Maria Cardoso, manda um beijo pra ela. Minha mãe chama Maria Paula Lúcia. E minha irmã Vera Lúcia e nasce. E pimenta Bueno. Um beijo pra Vera... Como é o nome dela? Maria Paula e Vera Lúcia. Maria Paula e Vera Lúcia e pimenta Bueno. Vou mandar pra minha irmã assistir você. Ok, manda sim, querida. Agora aqui, ó. Obrigada, meu amor. Agora eu vou passar o branco aqui no olhinho, tá? Pra... Boa noite, Pedro. Pra saltar melhor. Tá, pra sobre... Ó. Rosana Rodrigues, é pra sua família. E pra sua família. Jussara de Magalhães, estas carpas sem vida... Tem. Tem, né? Tem que ter vida. Marta Souza, parabéns à sua mãe. Beijos. Beijo, minha linda. Leicina e Fátima, tudo muito lindo. Obrigada, meu amor. Quem sumiu foi a Fátima, de repente. É, a Fátima suma de vez em quando. Eu acho que ela tá lá, sabe onde... Sabe onde é que a Fátima tá? Vou falar pra vocês. Ela tá lá no aeroporto. Ah, né? Tá. Se ela estiver no aeroporto, ela tá lá no cais do porro. Esperando o navio. Jussara de Magalhães, boa noite, meninas, arteiras, linda. Boa noite, meninas. Agora eu vou fazer. Agora eu vou pegar um pincel. Eu quero cinza. Eu vou pegar um pincel, ó. Esse é um pincel de filete. Olha, faço o que eu digo, mas faço o que eu faço, tá? Eu terminei de colocar o pincel na boca. Jussara de Magalhães, eu estou costurando. Eu assistirei com calma depois. Tá bom, meu amor. Fique à vontade. Alice Costa, quem tem mãe tem tudo. Verdade. Rosileia Moreira, que cor é essa que você está sobrando o peixe? Cinza lunar. Ó. Tô fazendo com cinza lunar, tá, gente? Pincelzinho de filete, né? O line. De nada, Rosana. Esse é da... Cor fixe. Ou da... Condo. Eu só falo na cor fixe. Da Condo. Pincéis Condo, que também é maravilhoso os pincéis, tá? Tá. Aqui, você dá uma levantadinha no olho. Roselaine Moreira, eu também faço isso, pincel na boca. Eu tenho mania, gente. Mas não é bom, né? Porque tinta, ela é... Por mais que ela não tenha cheiro, mas ela é tóxica, né? Nolga Valera, da Língua de Mário. Obrigada, Amore. Olha, tô fazendo aqui, hein? Olha. Porque se você faz isso, ele... Sobressai bem, né? Dando só uma leve pincelada com pincelzinho. Aqui. Você pode fazer também com preto, tá, gente? Eu tô fazendo com cinza, mas pode fazer com preto. Porque também sobressai muito bem. Viviane Aparecida, compartilhei. Obrigada, meu amor. Maria e eu, Mário, esses peixes parecem vivos. Obrigada, linda. Júnior e Nengão, boa noite, mãe. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu lindo. Seja bem-vindo, meu amor. Mamãe te ama, tá? Vai falando aí pro pessoal que em breve a gente vai estar vendendo todos os materiais, tá, Júnior? O Júnior vai estar vendendo, ele vai passar depois o site direitinho e a gente vai estar colocando, tá? É só passando a Mega que a gente vai estar vendendo todos esses materiais. Inclusive, vocês vão encontrar diretamente com ele, com Júnior Negrão. Sandra Lanchis, lindíssimas essas cartas. Obrigada, minha lindinha. Rosilene Amoreira, esses tem só pela vitrine dentro dos portas. Não, esse não. Esse eu vou vender, tá? Esse a gente vai ter à venda. O da vitrine é assim. A vitrine tem os kits que eu desenvolvo pra eles, que só eles podem vender. Mas os kits que são meio direto qualito-arte, eu vou vender. Alice Costa, isso mesmo. Pincel na boca e depois a tosse e rouquidão. Isso mesmo. Andréia Ferreira, lindo. Rosilene Amoreira, ah tá, legal. Depois vocês podem entrar em contato, depois ele vai passar pra vocês o site direitinho, tá? Em breve, vai ser tudo depois da Mega, porque com essa correria de Mega, eu não tenho como parar pra resolver essas coisas, entendeu? Ele até me cobrou hoje, porque eu não coloquei ainda. Boa noite, minha linda. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Rosana Rodrigues, essa semana foi no Hospital de Lagoa. Evi Carpe, assim mesmo. Ai, que bom. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o preto e vou acentuar bem o olho, tá? Rosana Rodrigues, eu prefiro com você. Ótimo. Então, eu vou acentuar bem o pretinho agora do olho, ó. Ótimo. Ótimo. Acentuar bem aqui. Silvânia Aparecida, lindo. Obrigada, meu amor. Deixa eu colocar o pretinho aqui, né? Nas barbatamazinhas dele, colocar em preto. Silvânia Aparecida, parabéns. Obrigada, meu amor. Ótimo, até mandando aqui o peixinho, agora eu vou pra flor, tá? Então, a flor, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar agora. Gente, vão... Vão compartilhando aí, vão convidando as amigas. E logo, logo, vou chamar vocês. Olha, agora eu vou colocar o rosa escuro. Vou acentuar aqui nas flores. Pedrina Ribeiro. Eli, como sempre, arrasando. Obrigada, meu amor. Vocês que são maravilhosas. Fernanda Diniz. Muito lindo, Fernanda. Obrigada, meu amor. Júnior Negrão. Vai ser contato por e-mail. E via WhatsApp, por enquanto. Aqui na página da minha mãe. Angela Siqueira. Que lindo. Olha, vocês vão vendo que vai... Eu tô acentuando bem com o rosa mais escuro, tá? Kelly Brito. Menina, tem uma vaga para a mega saída de rodoleira. Kelly, fechou, minha linda. Você é top. Show de bola, minha linda. Gleice Oliveira. Estamos ansiosas. Sandra Alves. Que lindo. Quero muito aprender a pintar. Meu amor, aqui é muito fácil, tá? É com extensão. É muito fácil. Você só compartilha e você pode... Você assiste a hora que você quer. Você pode ir olhando e pintando, tá? Kelly Brito. Meu sabe. 21-96-922-8816. Olha. Kelly Brito. Lili, vou ver depois. Minha net está muito lenta. Ok, meu amor. Fica tranquilo. Tá linda. Tânia Nascimento. Meninas, a excursão da Mega. Kelly Brito. Isso. Castilha Bonato. Que coisa mais linda. Obrigada, minha lindona. Cristiane Ferreira. Mão de fada. Vocês que são maravilhosas. Porque eu amo vocês. Faço com o maior carinho para vocês. André Ferreira. Entrei agora. Foi feito no extensio. Eles são lindas. Que venha a Mega Artisanal. Tudo no extensio, meu amor. Tudo no extensio. Agora que eu escureci. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco, tá? Branco mesmo. Leitoso. Não é o metálico. Também dá cor fixe. E vou fazer... Sou a Lopes. Oi, Lili. Boa noite. Super beijos. Para você também, minha linda. Ó. Aí eu vou fazer só nas pontinhas. Eu vou dar uma clareadinha com branco. Uma luz. Kelly Brito. Agradeço você, linda, por me ajudar com os anúncios. Beijos. Beijo, minha linda. Estamos juntas. Ó. Roselé Moreira. O pincel é lixado? Não. Esse é um pincel pronto. Esse aqui é pincel Lili Negrão, ó. Ele já vem assim, tá? Ó. Só os branquinhos nas pontinhas. Aqui é a da manuz. Eu vou puxando. Alessandra Pérez. Obrigada pela aula. Cada live aprendeu algo. Você é uma pessoa abençoada. Amém, meu amor. Você que é maravilhosa. Só em vocês estarem aqui comigo já é um grande privilégio ter vocês comigo. Sandra Alves, eu quero aprender a pintar em Oxford. Mas o Oxford é a mesma coisa daqui. Você pode... O que eu tô fazendo aqui, você pode fazer no Oxford. Eu pinto muito as coisas no Oxford. É um tecido muito bom de pintar. Maria Guilmar. Eu recebo com muito amor o seu carinho. Ah, mas eu amo vocês, gente. Eu faço com o maior carinho. Pode ter certeza disso. Sindinha Rezendo. Que lindo, Lili. Beijos. Beijos. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou fazer umas algas. Mas eu vou fazer assim, ó. Puxando de baixo. Embaixo aqui. Eu vou pegar o verde grama. Esse aqui é o verde grama também da Corfix. Lindo. Eu amo esse verde. E eu vou fazer isso aqui agora, ó. Com esse pincel aqui. Eu vou fazer isso, ó. Sandra, vou lá. Cheguei. Oi, Sandra. Eu ia reclamar que eu nunca mais cheguei na minha live. Aí eu vou mandar um... Eu vou pegar o meu WhatsApp. Qualquer hora eu vou ligar pra ela. Sandra, cadê você, menina? Lua Barbosa. Pra quem quer estrela de superfã, é do... É do... Só clicar em cima dela. No comentário que aparece e será fã da estrela. Ai, que linda. Lúcia é uma maravilhosa, minha linda. Por isso que eu amo você. Fernandinha de Lindo. Eu estou vendo agora. É um pano de prata. Adoro peixes. Ó. Sandra Guilmar. Oi, meu fechamento, Pedrinha. Sua linda. Ah, Sandra Leal. Artesã de Negrão. Como faz para pintar fraldas? Você poderia dar algumas dicas? O decido é muito frágil. Ô, ô. Meu amor. Eu posso até te dar uma dica, mas eu não sou boa em fralda. Porque eu não gosto de pintar fralda. Eu acho fralda muito ruim pintar. Mas dá pra pintar. Mas a fralda melhor pra você pintar é a creme, viu? E agora a Estilotex tá com uma fralda maravilhosa, que eles também mandaram pra mim. Que eu acho que vai bater a creme. Que é uma fralda com uma barrada bem larga, que dá pra você fazer bichinhos, entendeu? Eles até me mandaram, eu ainda não tive tempo de fazer uma. Mas eu vou fazer uma live com a fralda da Estilotex. Muito bom. A primeira, o que fazer para que a cor preta não fique desbotada após lavagem? Ela não fica desbotada. Se você ver como é... Eu não desboto a minha. E olha, minhas pinturas, às vezes, colocam até em que boa, entendeu? Maria Tereza. Eu tenho que ver qual é a tinta que você usa, o que é. Sei lá. Se é larga, não tem larga ou não, minha linda. Ó, se é larga ou não, que linda. Aí você faz assim, ó. Dando Nascimento. Olha ali, que pintura linda. Ó, você vai fazendo tipo umas algazinhas, ó. Sando Leal, que legal. Eu não sabia. Obrigada, Dizanil Negrão. Linda. Procurem ver a fralda da Estilotex. É maravilhosa que eles lançaram. Ele é no Oliveira, na lavagem ou na tinta? Não entendi. Como que... Então, se o preto borra. Não, o meu não borra. Não sei. Eu não... Você tem que ver qual é a tinta que você usa. Eu não sei. Sandra Gama. Não, deixa pra lá. Sandra Alves. Obrigada por me responder, querida. Além de ser... De ser no... Tima. Artista erros e senhosa. Gostaria que você fizesse os vídeos pintando em Oxford. Pois não... Pois não. Na NET quase tão... Quase não tem bem esse sucesso. Tá bom, meu amor. Vamos verificar, tá bom? Boa, Barbosa. Na lavagem. Na lavagem? Eu acho assim. É coisas que você não quer que saia. O pessoal costuma colocar um pouco de sal na água que vai enxaguar, né? Eu não sei se vai funcionar, entendeu? Uma mulher falou que vai colocar sal na água. É, o sal na água, ele fixa a tinta. Ó. Tô fazendo tipo umas algazinhas. E aqui, você pode pegar o fundo. Aqui, ó. Pegar esse aqui. Agora eu vou pegar um pouco de azul. Um azul mais escuro. Deixa eu procurar aqui o azul cobalto. Fazer aquele urbo de anisque. Azul cobalto também, ó. Esse é o azul cobalto. É da cor fixa. É da lille negrão, esse aqui. Sandra Alves, como fazer pra conseguir esse lindo risco de peixe? Esse não é risco, meu amor. Isso aqui é um estêncil, tá? É o estêncil da Editora de Toartes. Eu vou estar vendendo ele. Vocês podem adquirir comigo esse estêncil. Fernanda Diniz, muito criativo. Você é muito talentosa. Adorei. Ó. Vamos colocando aqui embaixo. Fernanda Rodrigues, as minhas também não saem. Não. Imagina, ali, é um pano de prato, obra de arte. É. Porque... Aí as pessoas, quando vai vender, não compram. Porque acham que é muito pano de prato, sai caro. Mas assim, é um trabalho manual, né, gente? Lili Ligel, boa noite, Lili. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Atrasada, mas cheguei. Isso aí, mas é importante você estar aqui. Agora compartilha, depois você assiste tudo, tá bom, linda? E depois vai, entra aí pra gente conversar no ao vivo. A gente vai chamar vocês ao vivo, tá? Eu quero o Lili. Rosana, Rodrigues, eu quero. Aproveita que o Facebook tá legal com a gente, né? Isso. Porque depois que para, a gente tem que ter... Cacila Bonato, lindo. Pelo meu nascimento, não consegui. Não conseguiu chamar? Não, mas já chamava vocês aí, ó. Rosilene Moreira, quanto custa o estêncil? Eu não tenho o preço dele aqui, filha. Agora não, tá? Depois você pode me... A gente vai estar vendendo depois da Mega. Mas a gente já pode entrar em contato depois, eu te passo, tá bom? Pode entrar. Maravilha, parecida. Oi, linda, cheguei agora, perdi muito. É, tô terminando já. Mas aí você compartilha e depois você assiste, tá, minha linda? Aí agora aqui você vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar. Eu vou fazer umas bolinhas assim. Pegar o pincel, o filete. Esse aqui, ó. Isso, esse mesmo. Cadê a tinta branca? Lua Barbosa, clica em... Quer comentário bem em cima da estrela, Terninha. Ó. Aí agora aqui eu vou fazer, ó, só umas bolinhas. Só umas voltinhas, ó. Com branco. Terninha Regina, parece uma tela. Ó, só umas bolinhas assim com branco, ó. Como sejam bolinhas de água. As bolinhas quando... Sandra Alves, como fazer pra comprar o essencial? Entre em contato comigo, você pode me chamar em box, ou pode me chamar no meu WhatsApp, e aí eu falo com você, tá, ok? Rosilene Moreira, tem o seu ato, falo com você. Ok, meu amor. Mas é outra moça, tá bom? Então tá. Bora. Bora. Maria Aparecida, já tem um migratinho comigo. Ai, que legal. Isso mesmo. Agora eu vou pegar esse mesmo pincel que tava com ele. E... Com a tinta branca. A gente se gosta ao vê-la pintar, assim, parece tão fácil. O pior é fazer sozinha. Ah, mas você consegue, Alice. Consegue sim. Ó, vou pegar a tinta branca e vou fazer isso aqui, ó. Fernanda Canha, oi. Oi, minha linda. Seja bem-vinda. Cheguei. Rosilene Rodrigues, eu acho que não tem o seu WhatsApp. Não? Olha, a nota aí é 11 987 369547. Ó, como que seja uma ondinha, ó, de água aqui, ó. Como que seja o fundinho de mar, entendeu, ó. Posso passar um pouquinho em cima do peixe, ó. Ó, como que ele esteja por baixo da água, ó. Maria Aparecida, como é bom vê-la realizando seu trabalho. É algo maravilhoso. Ai, que bom, querida. O importante pra mim é fazer e vocês gostarem, tá? E tenham certeza que eu faço com o maior carinho pra vocês. Qualquer dúvida pode me ligar, tire suas dúvidas, que eu terei o máximo prazer em atendê-las. Fernanda Diniz, as pessoas têm que dar valor, dê muito trabalho, é lindo, dê mais. Fernanda Rodrigues, obrigada. Pronto, ó, e aqui eu termino o meu trabalho. Trabalhinho simples, rápido de fazer. Qualquer uma de vocês, com certeza, conseguem fazer. Pode ter certeza disso. Cadê minha tinta azul? Agora eu vou mostrar pra vocês. E agora nós vamos conversar ao vivo com vocês. Olha, gente, tá aqui. E aí, gostaram? Churinha de coração pra nós aí. Obrigada, minhas lindas, maravilhosas. Obrigada, Sandrinha Lanche. Obrigada, Tânia Nascimento. Vocês são maravilhosas. E aí, tá dando pra ver o trabalho? Depois de pronto. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá? Tirem as dúvidas de vocês. Agora nós vamos ao vivo. Quem quer falar com nós ao vivo? Uhul! Vamos falar com as meninas, com essas lindas, com essas feras maravilhosas que estão aí do outro lado, que a gente ama tanto. Quem quer falar com a gente? Chama aí a gente. Chama aí. Vamos chamando. Obrigado, Sandra Alves. Obrigada, Maria Guilherme, Rosana Rodrigues, Viviane Aparecida, muito obrigada. A Rosana Rodrigues quer aparecer. Então, eu chamo a Rosana Rodrigues. Sandra Leal, muito obrigada por ter gostado do trabalho. Vou chamando aí, gente. Obrigada, Fernandinha. Fernanda Cânia. Terezinha da Avenida. Meu fone é 11987369547. Cássia Bonato, obrigada. Obrigada, Alice Costa. Ai, cadê você que nos chama a gente pra gente conversar? Silvia Maria, obrigada, Biteicu. Elisa Ribeiro, boa noite, minha linda. Vamos, quem vai chamar? Obrigada, Fernanda. Alice Costa. Tá adicionando, vamos ver. Silvia Maria, Biteicu, linda, maravilhosa. Vamos chamando aí, linda. Amor, Eliana Oliveira, não sei quanto vem um pano desse. Porque assim eu não faço pra vender, né? Mas aí você tem que ver quanto você gastou. Aí você coloca mais em cima o tanto que você gastou. Dejalma, linda. Ai, Rosana, disse que a câmera dela sumiu. Ai, a Alice Costa apareceu. Apareceu? Apareceu. Bora, Alice. Cadê a Alice? Oi, amor. Cadê você, menina? Ela apareceu, Alice? Que legal, mas aqui no meu não tá aparecendo ainda. Não tá aparecendo. Vamos, Alice. Aparece aí, minha linda. Tá difícil. Tá difícil? Eu não tô te vendo ainda, Alice. Vamos lá, Alice. Linda, cadê você? Aqui não tá aparecendo. Não tô te vendo aqui no meu. Agora, agora sim. Tá na Voete, no Atlântico. Estava difícil, não é? Ah, linda. Ah, eu queria que eu te falasse. Atravessou o aceno. Linda. Quantas etapas? Foi um bocadinho. Tá vendo? Que maravilha. Muito bom te ver, minha linda. Muito bom mesmo. Tem que ir pra cá, pra Portugal, Alice. Vou. Qualquer hora você vai ver. Me aguarde, você vai ver. Já fui seis vezes aí. Eu espero. Adoro a sua... Adoro o seu trabalho. A sua pessoa. Me dê as minhas maiores felicidades. Obrigada, minha linda. Um beijo no teu coração, minha linda. Beijo. Por isso, talvez... Eu também. Sempre juntas. A metade da distância. Sempre pertinho do coração. Pra você, o coraçãozinho. Estou foda pra você, minha linda. Eu não posso fazer com assegurar o telemóvel. Mas, por acaso, pra vocês também. Tudo, mas tudo do bom. Beijo no teu coração. Pra vocês também, minhas filhas. Pais meninas todas. Tchau. Uma boa noite. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau. Vamos chamar outra pessoa aí. Que eu vou entrar agora. Tchau. Tchau, linda. Vai aí, Fátima Barca. Chama aí, Fátima Barca. Maria. 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 Maria.